Mais um ano se encerrando, galera, 2023 chegando ao fim, reta final, 2024 tá batendo na porta e olha que ano intenso, viu? Intenso acho que resume muito bem. E hoje, como você já deve ter percebido, vai rolar um vídeo um pouco diferente, eu já vou explicar por quê. Assim espero. Então, pegue o seu troféu de campeão mundial e vem com a gente. Bom, esse vídeo tá saindo no dia 25 de dezembro, então desejo que você e sua família tenham curtido o Natal. Feliz Natal pra todo mundo, bem atrasado, né? Porque está saindo 7 da noite no dia 25. O Natal já foi, a comemoração, enfim. Que você tenha curtido essa data tão importante. Escuta, Chaves, estava fazendo seu pedido pro Papai Noel? Sim, que todos os dias do ano seja o Natal. E do lado de cá, do produtor de conteúdo, essa época é sempre igual, assim. Por quê? As pessoas geralmente estão viajando, estão curtindo suas férias, as pessoas não ficam mais naquela mesma rotina. Então, as visualizações caem, os produtores de conteúdo diminuem um pouco o ritmo, até a galera na TV muitas vezes tira férias. É natural, isso acontece em todo canto, não é só no YouTube. E nesse caso, o Vila do Chaves faz o quê? Nada! Mentira! A gente continua postando normalmente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão de férias, tem muitas pessoas que não foram viajar, tem muitas pessoas que estão simplesmente vivendo a vida normal e querem continuar assistindo Vila do Chaves e relembrando o Chavinho, né? Só que, como eu disse, as visualizações caem bastante. E outra, a gente já passou de quatro anos de canal, então a gente já enfrentou alguns natais e anos novos. Essa frase aqui tá séria e bateu forte. E aí eu pensei aqui, pô, não vou ficar falando mais de Natal de Chaves, a gente já falou praticamente tudo o que tinha pra ser falado a respeito de Natal e Ano Novo de Chaves. Então veio a ideia de fazer um negócio diferente, até porque também vídeos que são muito comemorativos de uma data específica, tipo Natal, acabam ficando velhos com muita facilidade. E ao longo do ano esses vídeos acabam ficando encostados, quase ninguém assiste. Sabe onde eles ficam? No banheiro! Então, pra última semana de 2023, que pega aí época de Natal, de Ano Novo, me veio a ideia de fazer alguns vídeos diferentes, um formato mais intimista, gente mais conversando por aqui mesmo, no cenário do Bar da Esquina, o nosso podcast, também mais conhecido como Minha Mesa de Jantar. E hoje eu quero falar aí com você que tá curtindo Vila do Chaves, que vai continuar acompanhando o material do YouTube essa semana, seja porque você tá viajando e a viagem não tá tão legal assim, seja porque você e sua família estão viajando e todos gostam do Vila do Chaves, seja porque você não está viajando, não está de férias, mas olha e fala, é, acho que seria uma boa maratonar esse canal. Eu também acho. E ainda é tempo. Enfim, seja qual for a sua situação, é sempre legal assistir o nosso canal. E pelo meu controle aqui, que eu tô vendo no meu computador, que tá aqui na minha frente, a minha cola pra fazer o vídeo, esse aqui já é o vídeo de número 537 do canal, se a gente não contar lives e shorts. Meu Deus, como que vocês ainda me aguentam? Ainda bem que vocês me aguentam, é claro, não tô reclamando, é pra continuar assistindo mesmo, porque eu amo o que eu faço. Mas caramba, mais de 500 vídeos. É coisa, hein? Então, como já tem tantos vídeos aqui no canal, me veio a ideia de fazer um apanhado de alguns dos melhores vídeos com pesquisas mais específicas, que permitem conhecer a obra por um outro ângulo. É claro que eu sou suspeito, eu amo todo vídeo que a gente faz, eu nunca acabo de fazer uma pesquisa, escolho um tema, faço um roteiro, gravo, vejo e falo, Ah, não, isso aqui vamos colocar pra encher linguiça. Não, sempre tem um propósito, sempre eu acho que o vídeo tá legal, sempre eu acho que é um conteúdo bacana, só que, é claro, a gente tem alguns vídeos que são mais diferentões, alguns que eu termino de fazer pesquisa, o roteiro fala, meu Deus, isso aqui tá muito legal, tomara que todo mundo assista. E, é, às vezes não, né? Tem alguns que rendem muito pouco, infelizmente, mas hoje é dia de mudar isso, porque eu vou fazer um apanhado dos melhores vídeos, na minha opinião, que você precisa conhecer. E como é Natal, eu vou começar diretamente com momentos religiosos de Chaves que você não percebeu. Natal, data religiosa, data de reunir a família, uma época bonita, bem bonita, temos episódios de Natal em Chaves, a gente sabe muito bem, e também, é claro, Oxo Espirito era católico, e ele sempre colocava elementos de sua crença em piadas, no meio de algumas falas do roteiro, no meio de músicas e coisas do tipo. E o que eu acho mais legal é que, assim, eu, por exemplo, não sou uma pessoa religiosa. Mesmo assim, eu acho extremamente importante esse tipo de vídeo, porque mostra claramente como é importante, acima de qualquer coisa, respeitar todas as crenças religiosas de todas as pessoas. E como a gente consegue ver que, mesmo não sendo a minha religião, ele colocou elementos tão bacanas para a sociedade, coisas de amar o próximo, coisas de fazer as pessoas se sentirem melhores. Por exemplo, tem o episódio do ladrão, do senhor furtado. Chaves vai na igreja e pede para que o ladrão se torne bonzinho. Nesse momento, o senhor furtado ouve, se arrepende, é super bacana. Então, seja você uma pessoa religiosa ou não, vale super a pena assistir esse vídeo, que tem muita coisa extremamente importante para entender a obra do Oxo Espirito pelo viés pessoal dele. Chaves e suas piadas sem sentido são explicadas. Essa aqui se tornou uma das grandes séries do canal, todo mundo adora, todo mundo gosta. Na verdade, foram os primeiros vídeos que bombaram no nosso canal. Sério, eu tenho um carinho e um orgulho e uma gratidão especial por essa série por conta disso. E por falar nisso, eu separei aqui a segunda parte dessa série para você assistir e coloquei como um dos melhores vídeos do canal, porque foi muito louco. Deixa eu contar uma breve história. A gente não estava conseguindo muitas visualizações, normal, como qualquer canal do YouTube que está começando. Enfim, faz parte do jogo. Até que o Noji do canal 90 indicou um vídeo do Vila do Chaves em seu canal. Foi rapidinho, mas foi o suficiente para transformar o Vila do Chaves em uma vizinhança bem maior assim, da noite para o dia, literalmente. E isso foi mais ou menos numa quarta-feira, algo do tipo. Na época, a gente colocava vídeos apenas às segundas. Então, a gente estava colocando vídeos que batiam 90, 100, 150 visualizações depois de alguns dias. Natural, só a família, os amigos próximos que assistiam, além de nós mesmos, né? Ficava ali deixando rolar o tempo todo, dando like, comentando para engajar, fazendo tudo que a gente podia. E aí, quando o Noji fez a propaganda do canal, muita gente chegou, o algoritmo deu uma melhorada, não sei o que aconteceu, né? A gente nunca sabe exatamente como essas coisas funcionam. E aí, no vídeo da segunda-feira, que foi esse aí, Chaves, suas piadas sem sentido, são explicadas parte 2, bateu quase 100 mil visualizações em 24 horas. Foi um número, assim, assustador. Só para você ter uma ideia do quanto esse número é muito grande, eu acho que a gente só conseguiu isso de novo mais duas vezes em todo o canal. Tiveram uns dois vídeos, assim, que foram muito bem, que vão ter números estratosféricos. A média, a gente tem, depois de 24 horas, cerca de 30, 40 mil visualizações. Nós temos um público muito fiel, graças a você, muito obrigado, que sempre assiste os vídeos, independente do tema. Tem alguns temas que atraem mais pessoas, outros menos, mas tem aquela galera que sempre está assistindo, que curte tudo que a gente faz. Então, dificilmente, depois de 24 horas, a gente tem 5, 10 mil visualizações, que seria um número baixo para o nosso canal hoje. E, dificilmente, a gente tem mais do que 50 mil. Por quê? É o nosso público que está sempre ali. Só se chega uma galera nova para assistir tanto assim. Enfim, foi um vídeo muito importante, eu tenho muita gratidão. E, quando eu olho para trás, assim, é um vídeo que mudou o jogo para a gente. E, lógico, o Noji também. Já agradeci um milhão de vezes. É um amigo meu, eu trabalhei com ele no Canal 90 rapidamente. Somos amigos até hoje. É um cara por quem eu tenho um grande carinho e uma eterna gratidão. Então, Noji, se você estiver assistindo, muito obrigado mais uma vez. Você é responsável pelo sucesso do Vila do Chaves também. Muita gente chega no canal e pergunta, ah, tem vídeo de tal coisa, ah, e tal tema, faz vídeo sobre tal coisa. E, naturalmente, tem vídeos que a gente fez, sei lá, em 2020, 2021, que acabam ficando um pouco mais distantes para a galera. Então, eu sempre indico, vão lá na lupinha que tem dentro do canal. Tem uma lupinha ali, você consegue colocar um tema, buscar exatamente o que você quiser. Provavelmente, a gente já falou sobre o que você estiver pensando. E esse é o caso dos jogos de Chaves. Muitas pessoas perguntam a respeito dos games, pedem para a gente falar um pouco mais a respeito disso. E aí, eu sempre falo, mas a gente já falou, esse vídeo já está lá, já tem um compilado enorme de informações a respeito dos maiores games envolvendo Chaves e Chapolin. Desde Chapolin vs. Drácula, do Master System, até o Street Chaves, que foi uma febre. Ou, então, o jogo de Chaves no estilo de kart do Wii. Enfim, tem muitos jogos para todo mundo, todas as gerações. Esse vídeo é muito legal, também recomendo assistir. E, aliás, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, mas os links de todos os vídeos que eu estou falando aqui estão na descrição, tá bom? E, assim, eu não sei se você sabe, mas eu sou músico, eu sou baterista, eu estou bem enferrujado, né? Estou distante, assim. Toco hoje nível Kiko, tentando tocar a Dança das Horas, mas, ao mesmo tempo, sempre foi a minha grande paixão. Vira e mexe, eu apareço em alguns canais de música, falando sobre rock e sobre metal, que são os estilos musicais que eu mais gosto. E um dos primeiros vídeos que eu fiz, assim, com uma dose muito grande de colocar essa paixão dentro do Vila do Chaves foi a maravilhosa trilha sonora de Chaves. Nessa série de vídeos, eu sempre pego as trilhas sonoras, as músicas de fundo, e falo a respeito das composições, dos compositores, de onde saíram essas ideias e tudo mais. Tem muitas informações bem legais. Mostro os episódios em que essas músicas tocam. E, na parte 2, a gente foi atrás de uma música do Pink Floyd, Echoes, que toca no episódio do Matador de Lagartixas. Sim, é bem aleatório pensar Pink Floyd tocando em Chaves. É, só que isso é extremamente curioso. Muitas pessoas gostam de Pink Floyd e de Chaves, é claro, e nem perceberam que essa música toca por lá. Então, eu acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz unindo essas duas paixões, e por isso, pra mim, ele é tão importante, tão valioso. Por isso que eu gosto tanto desse vídeo. Recomendo fortemente, se você não assistiu, vai lá ver. Fico imaginando a cabeça da galera, a hora que clicar nesses vídeos, as pessoas que me conhecem só hoje, como que vão se sentir, né? Ver o Renan cabelo curto, sem barba, daqui a pouco cabeludaço, barbudão, um pouco mais gordinho, um pouco mais magro, um pouco mais fortinho, de tudo um pouco. É um mutante. Uma coisa que pega muitas pessoas no final de ano é que nessa reta final aqui já acabaram os campeonatos, não tem mais futebol, e é outra paixão nacional, né? Eu sou São Paulino, minha família toda é, a gente sempre teve o costume de ir no estádio, assistir os jogos e tal. Confesso que eu já fui um pouco mais fanático, eu nunca fui. Eu sempre levei numa boa, sempre achei futebol uma coisa gostosa de assistir a rivalidade, de brincar com os meus amigos que são torcedores de outros times, enfim, futebol é gostoso por isso. E como não tem jogo para assistir, pelo menos tem vídeo do Vila do Chaves a respeito de futebol. Também foi uma coisa muito interessante, porque o Felipe sempre amou futebol, do mesmo jeito que eu amo música. Então ele tem muito conhecimento dos jogadores, ele tem muito conhecimento da história do futebol, inclusive o Felipe tem um canal que se chama Que Jogo Foi Esse? Onde ele fala a respeito de vários jogos importantes, falou de todos os jogos principais das copas do mundo, enfim, o canal dele é sensacional, vou deixar o link na descrição caso você não conheça ainda. Então seja você um grande apaixonado por futebol ou não, não tem problema, quase derrubei minha canequinha, pelo amor de Deus, hoje eu estou todo de porquinho. Vale super a pena assistir para você entender melhor as piadas do seriado, entender quais são os jogadores citados ali, quem é Barbiroto, Luiz Pereira, enfim, tantos outros. É um bom guia para você sacar de onde saíram esses nomes, se são falados no idioma original ou não, até porque a segunda parte, deixa eu botar um spoiler, né? Não são, isso aí é tudo adaptação da dublagem, são jogadores famosos aqui do Brasil e só do Brasil, só que na segunda parte desse vídeo, dessa série de Chaves e jogadores de futebol, a gente falou só sobre o idioma original e sobre os jogadores citados lá no México mesmo. Vale muito a pena ver também, é claro. Se você acompanha o Vila do Chaves, provavelmente você também acompanha outras páginas relacionadas a curiosidades que vira e mexe colocam coisas a respeito do universo de Chaves e no meio disso tem muita mentira, é claro. Não das páginas que se dedicam a falar da obra, como os fã clubes, fóruns e tudo mais, essa galera não, essa galera segue uma linha muito próxima do que a gente faz também, tentam sempre falar a verdade, o máximo que pode acontecer é que em certos momentos a gente fala uma coisa e depois a gente descobre que era uma grande calhúnia, mas porque as informações vão sendo encontradas ao longo do tempo, não porque a gente faz deliberadamente uma menção a algo que seja mentiroso. E o diário do Chaves é o campeão em fake news, por quê? Muitas pessoas sequer leem o livro e elas saem por aí criando teorias de que o nome do Chaves está ali, de que tem uma coisa a respeito do Jaiminho, que realmente tem, mas o pessoal fantasia coisas maiores do que realmente foi escrito ali. Enfim, lê o livro que é bom, ninguém quer pelo jeito desses tabloides. E se você não tem esse livro, você nunca leu, você não quer ler, não quer comprar, seja qual for o motivo, tem um vídeo do Vila dos Chaves falando tudo a respeito do diário do Chaves. Então eu vou falando várias coisas, lendo trechos do livro e vou desmentindo certas histórias, vou falando um pouquinho mais a respeito do que está escrito por ali. É um ótimo guia para você não cair em mais nenhuma cilada. Fora conhecer essa obra do Roberto, escrita em 95, que é muito legal, é complementar aos episódios e mostra como a mentalidade dele nos anos 90, já depois dos seus 60 anos de idade, estava bem diferente. E ainda falando sobre conhecer essas coisas complementares ao seriado, também é muito importante conhecer os shows que o elenco de Chaves e Chapolin fazia. Porque assim a gente consegue entender até mesmo como era a dinâmica profissional da galera, além de escrever, de gravar, de editar todos os episódios que estavam indo ao ar semanalmente lá no México nos anos 70, também a galera saía em turnês por vários países, fazendo shows em estádios, eram shows muito grandes, eles encenavam coisas de Chaves, de Chapolin, é, assim, é sensacional. São imagens muito raras, a gente tem poucos registros em vídeo dos shows que o elenco fazia, o que é uma pena, né, tecnologia não era como nos dias de hoje. Por isso, eu acho que esse é um dos vídeos mais emocionantes e mais diferentões que a gente fez. Os comentários são muito positivos, muita gente falando como nunca tinham imaginado que, nossa, deu uma embargada aqui, mas foi sem querer. Nunca tinham imaginado como eram esses shows, boa parte das pessoas sequer sabia que a galera fazia esse tipo de show, esse tipo de apresentação, então, é muito bacana também conhecer esse outro lado dos atores e atrizes de Chaves. Vale muito a pena conhecer mais a respeito dos espetáculos e, sinceramente, eu daria tudo, tudo para ver um show desse numa qualidade legal, em cores, que sonho. E uma das coisas que eu acho mais interessantes são os momentos de quebra da quarta parede. Não sabe o que é? Basicamente, é quando o personagem diz algo voltado para a câmera, para os espectadores, exatamente como eu estou fazendo para você. Então, está aqui a cena rolando, tal, 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 e o Kiko olha depois de uma piada, alguém zoa ele, ele não entendeu muito bem, ele vira para a câmera e fala assim, o que será que ele quis dizer? Isso é uma quebra da quarta parede, porque ele está falando diretamente com um espectador. E esse é um vídeo que foi muito bem, as pessoas falaram muito bem a respeito de como entenderam a proposta de Chaves nesses elementos com um toque mais teatral do que as pessoas percebiam quando eram crianças e tal, por conta da reunião dessas cenas. Então, eu te indico muito assistir esse vídeo para você entender como tudo funcionava, até mesmo na disposição do cenário, dos papéis de cada um ali, como tudo era um grande teatro gravado, entre aspas, é claro, porque tinha edição e tudo mais, mas vale a pena fazer essa comparação. E novamente, uma coisa um pouco mais técnica, a gente falou também a respeito das adaptações que a dublagem brasileira fez. Como eu te disse agora há pouco a respeito dos jogadores de futebol, os responsáveis por adaptação e dublagem precisaram fazer diversas adaptações, porque tinham muitas coisas que eram mexicanizadas demais. Falando sobre a história do México, sobre algumas figuras importantes do país, então, se fosse fazer ao pé da letra uma tradução aqui no Brasil, a maior parte das pessoas sequer entenderia o que estava rolando. O pessoal teve uma trabalheira para fazer isso funcionar, mas funcionou muito bem, os episódios ficaram muito legais, quase todas as adaptações são muito boas, não vou dizer todas, e a gente até mesmo conseguiu descobrir quem foi o responsável por trocar Acapulco por Guarujá na segunda e na terceira parte da saga de Acapulco. E a gente foi lá bater um papo com ele, um senhor muito gente boa, entender por que isso aconteceu, explicou direitinho, vai lá assistir também, é claro. Um dos últimos vídeos do canal que arrancou diversos elogios dos fãs dessa vizinhança maravilhosa foi por que os roteiros de Chaves são tão bons. Novamente, esse tipo de vídeo não pega tantas pessoas, é um pouco mais específico, é um pouco mais técnico, e eu entendo por que, nem todo mundo tem a mesma curiosidade em descobrir mais a respeito de algo que, sinceramente, talvez as pessoas nem mesmo pensaram em roteiro, em entender uma estrutura de história, enfim, eu consigo entender por que esse tipo de vídeo não chama tanta atenção, o que é uma pena por mim, digo agora, minha opinião pessoal, porque isso faz a gente compreender a grandiosidade de Chaves e Chapolin, a grandiosidade inclusive da mente do X-Espirito, isso faz a gente ver a obra por um outro ângulo e entender muito mais a profundidade que tudo aquilo tem, toda a carga dramática, como aquilo te atingia, por que certos elementos têm mais repetições, por que certos elementos são muito mais pontuais e são dosados, enfim, é uma dança das cadeiras entender toda a estrutura e como era essa criação, inclusive isso evitaria comentários como ah, porque o X-Espirito era preguiçoso para criar novas histórias, por isso ele fazia tantos remakes, isso é de uma ignorância tão grande, quem diz isso automaticamente já mostra que não sabe absolutamente nada de roteiro e fica passando vergonha para quem se interessa em conhecer um pouquinho mais a respeito da obra e desse cara que a gente tanto idolatra. Idolatra não é a melhor palavra, idolatra 100%, acho que nunca é bom, não é saudável para ninguém, sempre tem que caber uma crítica construtiva por mais que nós sejamos admiradores do trabalho de alguém. Enfim, baita vídeo legal, não é uma coisa super técnica, você não vai ter que saber tudo sobre roteiro para entender o vídeo, muito pelo contrário, eu expliquei do zero o que é um roteiro e por que os roteiros de chaves funcionam tão bem, do zero. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, muito grato quando esse vídeo foi lançado é que renderam comentários inclusive de colegas de profissão, tiveram algumas pessoas que são roteiristas também, professores de roteiro que vieram conversar comigo e falar poxa, que bacana a forma que você abordou, abre portas para as pessoas quererem conhecer mais a respeito de roteiro, então eu fiquei muito feliz assim, mais uma vez, unindo paixões, eu sou roteirista há bastante tempo e conseguir trazer esse tipo de conhecimento para o Vila dos Chaves para mim tem sido cada vez mais legal. Já deu para perceber pelo ambiente que eu estou, a forma mais solta e eu não estou lendo nenhum roteiro, eu só tenho tópicos dos vídeos que eu devo comentar aqui porque eu fiz essa seleção, mas eu estou querendo trazer a partir do ano que vem vídeos assim também, um pouco mais fora do script normal, então até deixa aí nos comentários, aproveitar e lançar isso como uma palavra-chave, você quer ver vídeos assim, mais soltos, menos roteiros bem formatados, uma coisa mais improvisada da minha parte, eu quero trazer mais pessoas aqui para o canal para falar a respeito de áreas que elas conhecem e dominam, coisas que talvez eu não conseguiria fazer tão bem, enfim, comenta aí o que você acha dessa ideia porque eu sinceramente acho muito legal, acho que a gente agrega, acho que isso deixa o Vila dos Chaves cada vez mais abrangente, a gente aborda mais conhecimento que não necessariamente são as cenas que a gente viu um milhão de vezes, as dublagens, enfim, que são assuntos ótimos, muito legais, eu jamais vou cansar de falar sobre isso, que fique muito claro, porém, é legal agregar conhecimentos diferentes também, né? E numa pegada relativamente próxima, já que eu falei de roteiro, de escrita e tudo mais, nós também falamos a respeito das adaptações de obras literárias em Chapolin, sério, tem tanta coisa legal, é uma porta de entrada para as pessoas conhecerem muito mais a respeito de figuras clássicas, de obras clássicas, mesmo que na sua infância, adolescência, talvez você não tenha curtido tanto assim esses episódios de Chapolin, talvez você tenha gostado mais de Chaves, vai por mim, Chapolin é muito criativo, é brilhante, o que não faltam são boas histórias, entender como Roberto conseguia fazer referências a obras tão distintas em um seriado de humor, é assim, brilhante, brilhante mesmo, vale muito a pena conhecer mais a respeito disso. E até para provar que eu não estou aqui sendo o saudosista, ah não, porque você tem que gostar das coisas antigas, só obras literárias, blá blá blá, não, é claro que não é essa a minha proposta aqui, então, eu também trago aqui um vídeo muito interessante porque foi uma quebra de preconceito até para mim, muitas pessoas pediam para a gente falar a respeito do desenho animado de Chaves e como eu não fui um espectador do desenho, como eu, assim, já era meio que velho quando o desenho chegou aqui, eu já estava na fase dos meus 15, 16 anos, não tinha mais o mesmo tempo na frente da TV assistindo desenho, já não tinha mais o mesmo interesse também, eu não acompanhei o desenho do Chaves aqui no Brasil, não vou negar. Eu torci o nariz para fazer esse tipo de tema porque eu falava, ah isso aqui quase ninguém vai querer assistir, e tudo mais, grande erro meu que me ensinou, inclusive, a não ter preconceito algum com o meu próprio conteúdo, com a minha grande paixão, eu soube olhar e falar, eu estava errado e eu não devo pensar dessa forma, até porque virou uma das séries mais legais do canal, uma das séries mais divertidas, que eu mais gosto de fazer pesquisa e roteiro, gosto de ver a reação das pessoas, quando a gente compara histórias clássicas do seriado com as versões em desenho animado, porque sim, muitas histórias que você viu um milhão de vezes da série clássica dos anos 70 viraram desenho a partir dos anos 2000, e isso conquistou um público novo, mais infantil, de um jeito muito mais lúdico, seja você uma pessoa que assistiu o desenho ou não, você pode até ser uma pessoa que assim como eu, olhar e falar, ah não, eu não gosto, isso não é para mim, não tem problema algum, porque você vai conhecer um universo totalmente diferente que abre portas, se você tiver a cabeça aberta para essas ideias, se você não for aquela coisa de ah não, eu sou um fã raiz, ah eu acho que sou tão besta, não desculpa, só lá de trás é o que presta, não, para com isso, é todo universo que a gente gosta, você pode ter suas preferências, assim como eu também tenho, mas não dá para ser tipo turrão, sabe, ficar criando esses preconceitos bobos, você pode assistir e não gostar, também está liberado, mas assim, ficar emitindo opiniões sem nem conhecer, não é a coisa mais inteligente a se fazer não, vai lá curtir, o máximo que aconteceu, você olha e fala, é não me cativou, e está tudo bem. E Chaves e Chapolin foram tão brilhantes que serviram de inspiração para muitas pessoas e muitas outras obras, inclusive aqui do Brasil, inspiração para dizer o mínimo, teve gente que copiou certas piadas e certas histórias na cara de pau, assim, deliberadamente, o negócio é um copia e cola, já sabia disso, já viu em algum momento algumas cópias, uma coisa que você olha e fala, mano, por que que isso está passando, eu lembro de ter visto isso em algum lugar, isso é, mas isso em Chaves, não com essa pessoa, é, eu também tive, acho que todo mundo teve, porque tiveram muitas cópias, e a gente reuniu alguns dos melhores momentos aqui, dá um pouco de vergonha alheia, em certos pontos, não tira genialidade e a importância de absolutamente ninguém citado no vídeo, só é, no mínimo, curioso. E até mesmo para você não pensar que assim, ah, mas o Renan também é um grande puxa saco, é claro que ele vai ficar falando que Chaves é maravilhoso, e blá, 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 blá. Não, Chaves ganhou diversos prêmios também na carreira, não Chaves especificamente, apenas, mas também os atores, o pessoal do elenco, em outros trabalhos, então, foi uma coisa muito maior do que se parece, e esse vídeo, infelizmente, ele foi muito mal, ele pegou pouquíssimas visualizações, gerou pouquíssimo interesse da galera, e até hoje eu não sei porquê, porque eu acho que é um tema tão bom, acho que ele é tão interessante, pensando aqui, todo mundo é fã da obra, como fãs, o que a gente mais gostaria de ver é reconhecimento, e a gente mostra, fala assim, olha quantas coisas legais aconteceram nos anos 70, 80, muitos prêmios foram dados aos personagens, como Chaves foi uma coisa muito grande em outros países também, e aí a galera não assistiu, como assim você fez isso comigo? Vai lá assistir agora, se edima! E um dos vídeos mais diferentões que a gente fez por aqui, digamos assim, foi a respeito de Chaves e filosofia, sim, não é apenas filosofia, mas é um vídeo abordando diversos tópicos para mostrar como o seriado, e como tudo escrito ali, tudo que foi criado, tem muito mais profundidade do que a gente imagina, e sim, Chaves e Chapolin tem diversas relações com obras filosóficas, com grandes filósofos, com assuntos muito mais sérios do que parece, sabe? Esse vídeo também não atraiu tantas pessoas, mais uma vez eu entendo, porque ele é muito específico, eu olho para ele e falo, é, eu não sei como deixá-lo mais cativante, por outro lado eu sofro, porque é um dos vídeos mais bacanas em termos de pesquisa, em termos de roteiro que a gente já criou por aqui, é um vídeo que eu tenho muito orgulho, que eu bato o olho e falo, cara, eu queria que todo mundo visse, se eu pudesse escolher, esse vídeo, sem dúvida alguma, seria top 5 do canal, que eu adoraria que tivesse mais visualizações, porque a gente tem certos vídeos, dos mais assistidos, que são legais, eu acho que todo vídeo nosso é bacana, eu nunca faço algo que eu acho mal feito, ou que não é interessante, nunca, só que tem certos vídeos, como por exemplo, atores indo fora de hora mesmo, é legal fazer, é legal, é legal entender essa dinâmica de gravação, mas eu acho que esse tipo de vídeo aqui, agregaria muito mais, sabe? agregaria um conhecimento muito maior sobre a obra, geraria mais respeito, inclusive dos próprios fãs que falam, ai, eu adoro Chaves Chapolin, é inocente, é bobo, não, não é bobo, não é mesmo, isso não é um elogio, sabe? Enfim, vale muito a pena assistir, todos os vídeos que eu estou comentando aqui, são vídeos que eu amo, são vídeos que eu tenho muito orgulho de ter produzido, tenho muito orgulho de ter pensado nos temas, vários são sugestões de vocês, dos inscritos, a grande maioria dos temas que a gente faz, são sugestões, aliás, mas a forma como contar história, como buscar essas informações, assim, são motivos de orgulho, muito orgulho mesmo, e com certeza eu estou esquecendo de algo, eu estou esquecendo de vídeos legais também, que a gente fez, que eu falo, como que eu pude deixar isso aqui de fora? Com certeza, assim, por quê? No meio de mais de 500 vídeos, tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, então, eu te indico isso, quero ver um tema específico de Chaves e Chapolin, joga aí no YouTube, Vila do Chaves, e procura o tema, sabe? Ou então, vai na lupinha do nosso canal, entra no canal, aí vai lá na lupa, e procura especificamente dentro do nosso canal, do leque de vídeos, o tema que você mais quer ver, provavelmente você vai achar, beleza? Então não perca tempo, todos os links dos vídeos que eu comentei, estão na descrição para você curtir, faça a sua maratona Vila do Chavinística, porque vale a pena, não mais nessa reta final 2023, porque 2024 vem com tudo, tem muita coisa boa pela frente, inclusive os outros dois vídeos dessa semana agora, eita, bati aqui, tremeu até o celular, enfim, serão nesse mesmo formato, na verdade eu já vou gravar tudo na sequência aqui, e vão ser aqui, na minha mesa de jantar, esse papo mais intimista mesmo, e eu já vou falar um pouquinho sobre 2024, o que eu espero fazer com o canal, o que a gente pode esperar de Chaves, enfim, tem muita coisa legal para a gente continuar conversando, e assim, gostei desses vídeos, Renan, muito legais, mas quero ver outra coisa, não seja por isso, tem vídeo aqui do lado, como sempre, não posso deixar de recomendar alguma coisa, muito bacana aqui do lado, como esse aqui, falando a respeito das primeiras dublagens de Chaves, é aquele das lagartixas, você vai entender por que isso aconteceu com essa vozinha, a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.